Vamos começar com o Bruno Skate 10. Bruno não, meu xará. Eu gosto de cachorro. Já o Lucas, canguru. Ito 15. Ele mandou uma imagenzinha aqui muito boa, uma notificação ali, as pessoas recebem as notificações dos vídeos do show. Uma palma para o YouTube, palmas, palmas para o YouTube. Deixa eu só dar uma salva de palmas para o YouTube. A única diferença, ele falou assim, quando o cara mora no Acre, recebe as notificações um pouco atrasadas. Ele recebeu uma notificação no dia 30 de outubro, uma segunda-feira, da live. Que tinha sido terça-feira. Tá em dia aí, YouTube? Pra caralho, hein? A gente tá soltando vídeo todos os dias, ele recebeu vídeo de terça, ou seja, hoje ele tá recebendo vídeo da abertura da NBA, do jeito que estão as coisas. Ó, recebi de choveiros que dão like e o YouTube tira o like. Daí ele entra na página de novo, dá o like e eu tira o like. Eu vi isso aí. Eu vi isso aí, uma galera reclamou mesmo. Então dá like. Aí você aperta 10 vezes no like, assim, ó. 10 vezes. É par. Dei, não dei. Dei, não dei. Dei, não dei. Dei, não dei. Dei, não dei nada. 11! Então dá 11, que aí você fica lá. Daí você tá pensando de Halloween, eu trouxe aqui uma imagem da Gabriela, porque eu assisti a zera. Mas essa aqui foi boa, porque ele entrou no espírito da Halloween. Vem cá, vem, Gabriela. Gosto quando você vem, vem. Tinha que sair agora. Pra fazer uma montagem, né? Vinícius, underline Lima. Eu que vou me chamar agora de Bruno, underline Chique, Tito. Tinha. Rafael, underline Q.E.O. Ele mandou um meme do Steve. É que eu pedia. Ele pegou esse... Comecei o programa sem meus parceiros, eu nem percebi. Toninho, Benny, Piracicamano e o Steve. Desculpa, viu, gente? Bom, ele fez um meme do Steve com o Piracicamano. Ele pegou e colocou a vozinha aqui no Steve. Por que esse maluco fica rindo durante o BDZ? O Tic-Tic-Tic-Tic-Nem é engraçado. Levi, underline, PV. O que seria PV, Gabriela? Eu falei para as pessoas explicarem qual é o nickname delas. Eu fui curioso, caralho. Ele mandou um vídeo, o Levi. O Levi mandou um vídeo dele. Belo vídeo, ó. Pegou a bola, mandou de qualquer jeito, não tá nem aí. Acertou. Foi 24 segundos. Foi demais sua bola, Levi. Foi demais. Da hora que você mandou a bola aqui, assim, ó. As pessoas têm mania, né, de mandar a bola de qualquer jeito. Mas ele acertou? Acertou. Alian Silva Skate. Que é um SK e um 8. 8 é o que em inglês? 8. 8 é o que em italiano? 8. 8 é o que em espanhol? 8. Em russo? 8 é o que em inglês. Ele mandou uma mensagem aqui, ó. Vou aqui, curte muito o canal, acha muito foda. Palavos para o Ian. E ele pediu para mandar um salve para o ABL. É o time que ele joga, ganhou de 44 a 10. Não, caralho. Que spank. Estou recebendo conteúdo diariamente. Isso é muito legal. Aqui eu seleciono só os melhores. E ó, só vem coisa linda aqui, coisa maravilhosa. E calma, se você não apareceu aqui e você mandou essa semana, semana que vem você pode entrar. manda no Instagram do canal Chua ou no meu Instagram, te acredito, Bruno. No Twitter também, do canal Chua ou no meu Twitter. Manda o que você quiser, manda seu texto, manda seu vídeo, manda sua piada, manda seu meme que vai aparecer aqui. Alguma coisa? Algum questionário aqui em cima? Não? Hoje está todo mundo bem? Todo mundo legal? Todo mundo certinho? Coração? Paz? Jones, um beijo no seu coração. Estou com saudade. Jones Guaraná Jones, não esqueci dessa montagem. O problema é que ela tem uma certa dificuldade que é um puta trampo, mas um puta trampo você não tem ideia. eu tentei começar e eu falei, puta, isso aqui vai demorar pra cacete. Eu estou tentando achar uma forma que fique legal pra eu colocar a sua carinha lá no dolinho. Aí você fica, Jones. E tem a música também? Jones Guaraná Jones, o melhor. Jones Guaraná. Só que a gente deveria ter um Jones aqui. Agora eu estou dando uma missão pra vocês, chazeiros. Quem tiver uma ideia, quem quiser mandar um Jones pra gente, a gente quer um Jones, um bichinho pra colocar aqui de nome Jones. Então a gente quer receber os melhores. Se você quiser enviar, manda uma mensagem pra gente no Instagram, no Twitter, em algum lugar que a gente passa o endereço e você manda pra gente e aí a gente vai ter um Jones aqui. Deixa seu like, curta, compartilha, comenta, favorita. Ah, eu tenho um questionário. Eu tenho um. Gabriela, você vai adorar o meu agora. Você vai vir aqui, você vai aparecer aqui até pra me aplaudir quando eu terminar. Chazeiros. Vai ser foda isso aqui. O que vocês acham de a Carol ler um desses aqui no BDZ? Então tá aqui. Tá aqui o questionário. A Carol tem que ler um dos comentários aqui do BDZ. Beleza? Então se você já até curtiu a ideia, ah não, já manda. Manda e fala assim, Bruno, esse aqui é especial pra Carol. Manda pra mim, que eu não quero que ela saiba qual que é. Se você mandar ela do Chua, ela vai conseguir ver, porque ela tem os acessos do Chua. O meu, eu tirei todos os acessos dela, então você manda direto pra mim, que eu vou segurar aqui e falar assim, esse aqui é pra Carol. E ela vai ler no próximo BDZ. Beleza? Um beijo, Carol. Não recorde isso aí da edição, hein?